A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal que foi fundada no 7 de setembro de 1994. A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal aqui na cidade de Dois Irmãos. Uma banda que tem uma representatividade muito grande para o município e para a nossa região. Uma banda que tem muitos títulos estaduais e premiações em diversas categorias, em competições, que ela vem participando e vem tocando há quase 30 anos em muitos lugares, fazendo alegria e música para muitos eventos. A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal A Banda Racial Animal é um projeto da Associação de Funcionários do Grupo Animal